Vamos lá, hein. Tamo junto aqui? 10 mil, hein. Tamo. Uma cu. Ih, mas o Didi não tá, né? Sempre o Didi tá no outro. Agora o bicho vai pegar! Vambora, hein. Ih, a pegadinha. Tamo os Marley. É, começamos no morro. E aí, a gente começa em cima do... Da situação aí? Com a pistolinha, tia? Tamo todos os Marley. Com a pistolinha, tia? Ih, tem uma Rocket lá embaixo, hein. Calma aí, eu tenho que descer essa merda aqui. Ai, quase que eu pulei, viado. É muito alto. Eu ia morrer, certo. Vamos lá, é a guerra pro... A gente tá aqui no morro, hein. Já levei um. Já levei um. Já levei um. Tamo levando geral aqui, hein. Vamos lá, Bruno. Não tá aí na contenção aí? Tô, tô aqui na contenção. Aqui, a gente tem que segurar o morro, né, cara? Estratégia. O James. Pensão de consta, eu acho, dele. Um de plástico. Ah, tomei. Ué, eu morri de quê? Pô, os caras... A PM tá de fuzil, subindo o morro de fuzil, gente. De pistola? Ué, eu não entendi que trafico é esse que tá só de pistola, o bagulho. Eu não entendi. É, eu não entendi não, mano. Cada vez que eu me chamava o filho. Caraca, de verdade, eu não entendi. Eu juro pra você que até hoje ainda me surpreende com essa merda de crash, né? Porque eu não acredito, tá ligado? Eu não acredito, cara. Quase três anos depois do jogo sair. Voltou, voltou, voltou. Voltou pra mim? Voltou ainda não. Ah, ô, vambora. Não, tipo, teve uma passagem aqui no... Ah, é pra mim também, ah. Ah. Ah, vamos lá. E tem um helicóptero aí também. Porra. Ah, Gerard, caralho. Todo mundo de AK e de carabina aí e os filhados da puta dos traficantes de... Coletos, caralho. Pô, assim tá muito fácil, hein. Pô, mas vamos de helicóptero? Será que é a melhor opção? Ah, não dá, tá lotado, pô. Tá lotado. Ah, o cara saiu, o cara saiu. Boa, saiu, bora. Vamos lá. Valeu dos infernos. Vou subir, vocês pulam, hein. Preparando a operação. Pô, só da... Ah, é, é, vai. Ó, já, já tão... Já jogaram. Derrubar isso aqui é menos quatro. Acertou. Cuidado aí, bro. Tô pulando aí, hein. Pulou um, pulou outro. Pulou outro. Será que vai dar certo? Porra, eu caí muito longe. Pera aí. Ai, ai, ai. Furaram, furaram o bagulho aqui. Ai. Matei um. É que eu tô muito torto aqui o bagulho. Eu tô quase no glitch aqui, você não tá ligado. Ah, tomei. Didi Kong? Matei mais um. Cara, como é que eu faço? Eu tô vendo aí quase no glitch. Eu tô no glitch. E eu acho que eu não posso sair daqui não, mano. Tem escada aqui não. E aqui é de longa, hein. De falar que... É, acho que aqui caiu, morreu. Tenta que ele tem um ar-condicionado ali, ó. Tenta que ele tem um ar-condicionado. Tipo, eu queria... Agora era agora, hein. Não, não vai pra frente, não. Não dá pra eu matar os filhos da puta aqui. Tem um cara aí olhando pra tu com uma roca, cara. Ele tá achando que tá embaixo. Olha só. Não, não denuncia não. Já foi. Foi, foi, foi. Moleque, eu tô... Os caras estão vindo aqui achando que tem. Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Aí botou a cabecinha lá em cima. Tem um cara lá embaixo. Olha, lá embaixo não tem muito o que fazer. É, não pula não, senão ele vai te passar. Não, é. Tem um negócio solta aí, ó. Ah, não, tem um... Vai, vai, vai. Acabou, acabou, acabou. Vai ganhar um pouco. Caraca, que bagulho estranho isso aqui que eu caí, hein. Você que eu passei a galera aqui, foda-se. Olha lá. Para de trafico. Pô, eu só acho que seis rodadas foi absurdamente longo, tá? E com certeza vai parar aqui no meio. Quantas rodadas a gente tá um a um, não é? É. Então vão ser quatro rodadas e tá um a um, ok? Quando alguém ganhar quatro a gente encerra isso aqui, porque senão ficar aqui a vida inteira. Cara, eu acho que ficar aqui no alto do negócio é furado. Eu vou cair, minha... Quem tá cá, Rocket? Quem tá cá, Rocket? Adeus, Gide. Eu tô na posição mega estratégica aqui. Não sei se é uma boa não, mas eu tô. Eu tô muito no alto, se der merda aí que eu vou cair lá embaixo. Caralho, eu me pendurei. Nossa! Nossa, caí muito. Caralho, eu fiquei fodido aqui agora. Gide tá vivo, hein. Ah, Gide tá vivo. Eu tô aqui com alguns sobreviventes ainda. Gide tá vivo. Eu vou subir aqui com a minha. Não, então. São... Somos sete contra três. Tá bom, tá bom. O que é isso agora, eu acho? Ah, me mataram. Tá no telhado, filho da puta. Que nem uma bichinha se esconde. Se fudeu, explodiu. Que nem uma bichinha no alto do telhado se esconde atrás da caixa, tá ligado? Bora, Gide. Deixa de ser viadão. Joga direito, porra. Vai jogar de camper. Quer morrer? É, ó, que camper em videogame é o equivalente ao X9 no morro, né? Aí geral tá indo pra cima dele. É, ó, o Caio, ele com a rock... Ah, o Cass se matou! Não! Aí. Me matou. Moleque, aqui na imagem apareceu você explodindo pra teu próprio negócio. Aqui apareceu também. Ó, então tá dois pra gente. Um pra ele, certo? Certo. Então viramos, hein. Viramos. Vamos lá, tem que manter a situação. Eu vou de camborão agora, hein. A verusca. A verusca é de ré pra não tomar pé agora. Ah, não, mas tem rocket. E a fora. Não sei se é uma boideira, não. Vou pegar aqui a motoca da PM. Só pra aproximação, né? Ficou de fora aí? Como é? Vamos, vamos, vamos... Esse cara é de sacanagem. Caralho, comi um colete todo. Esse imbecil! Ah, vai tomar no cu. Vou voltar lá pra pegar. O retardado nosso time ficou arrastando a moto em mim. Eu caí e perdi quase o colete todo esse caralho. Vou subir aqui mesmo, mané. Subiu do morro, hein. Subiu na favela aqui com o fuzil na mão. Caralho. Eita! Nossa! Ah, o Didi me matou. O filho da puta Didi tá lá no alto com o rocket. Caralho! Ah, deu mole o Bruno Auschk. Tem que matar o cara lá em cima. Ih, o Didi... Ai, o cara se matou. Acertou? Matou? Oh, yeah. Oh, yeah. Tá mais uma. Mais uma. Tá 3x1 pra gente. Oh, yeah. Vamos lá, hein. Pra finalizar... Ué! Ah, é. A gente tá no morro de novo, tá. De morrão, é. Ih, rapaz. Acho que eu morri. Como assim? Morriu, sim. Nem começou, diabo. Caralho, meu nome agora é... Ah, cara. Nossa, o bagulho explodiu ainda. Ah, morreu gente na explosão, pelo menos. Fiquei atirando que nem maluco no carro ali pra explodir. Mas não tem como de pistola... Essa pistolinha é horrorosa ainda, né? Nem é boa, né? Ô, Bruno, quero ver, hein. Representa, hein. Tô te olhando aqui, hein. Pior que tem um cara lá do outro lado que fuziu e eu tô de pistola aqui. Isso que é foda. Não tem como não. Tem que ser, tipo, pegar desprevenido. Porque trocar não dá. Conhecendo a geografia, exatamente. Assim, né? Que bandido. Tô, 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 tô. Boa, boa. Foi. Nossa! Quem foi que mandou esse missão aí? Nossa, errou. Caraca, moleque. Eu vi o troço explodindo a cara do malandro. Eu me matei. Tem sniper pra gente. Vai ter sniper? Ai. Puts, 6x1. Alguém vai bater de frente aí. Vamo lá, Muri. Vamo lá, Muri. Eu levo um pelo menos, Muri. Ah, rapaz. Não dá não. Foi eu. Tá bom. Então, 3x2. Vamo lá. Tá lá, PP. Vambora. Policiar versus traficantes é pra resolver, hein. Cara, se tu não fala, agora que eu tava no mundo, eu ia a partida inteira aqui. Não ia entender nada. É, mas eu sei quando você faz as suas observações, então rapidamente eu percebi. Se ligar aí que vagabundo tá ficando fora do radar, é isso, hein? Ganhando, hein? Ai, merda! Matei um. Oh, yeah. Beleza, levamos dois por lá em cima, cara. Isso que é foda. Levamos dois aqui, vambora. Quanto menor de subir, que esses aí tão em cima. É, os campos de merda devem ter. O Didi deve tá lá também, esse fiadão. Claro que ele deve tá lá, né? Calma aí, deixa eu olhar aqui pela escadinha. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, não morreu, não. Jogo aqui pela escadinha pra ver se... Ó, eu tô visualizando ali. Olha. Ó, eu tô visualizando ali.